O Copom está atualizando ainda o sistema de chanaxa, o que é exigir? Sim, até o sistema aberto. Checa na viatura enquanto isso. Ah, os NPCs falam portugueses agora. Agora o radio aberto para o copom para as viaturas. Informação online necessária via radio. Informação que não é tão prioridade dentro do jogo carregando N. Boa patrulha. Bora, podem começar. Ok, vou de bombeiro, não é? Firma-te. Ok, eu vou só seguir as viaturas da policia. E caso alguma coisa aconteça... É, eu tenho de ensinar aqui ao Ricardo que vai para a policia. Ricardo! Ricardo! Eu. Guarda da policia é na página 16, cop. Baixa player. Copom 011, então está iniciando o patrulhamento, que é PQRV, total disposição da rede. Copom 011, afirmativo. Vamos trá-lo em... Que haver. twelve ve Alguém... Terceiro... Não,ua a carreira... Dança Ohum... O r60 vai começar a patrulha... de serviço, Pitodos serviços. e aí que se deve mostrar o que é aqui e aí e aí e aí e aí e aí a e aí o e aí Não, eu não conheço ninguém da indústria, se você quer dizer da indústria de construção. Então você não vai comigo? Ok, tchau. Ah! O que é isso? 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 Ei, eu peguei aqui para ver você. Ei, eu estou aqui para ver você. O que você quer dizer que você está em um álcool? O que você quer dizer que você está em um álcool? O que você quer dizer que você está em um álcool? O que você quer dizer que você está em um álcool? O que você quer dizer que você está em um álcool? O que você quer dizer que você está em um álcool? Sim, mas escreves no teu CAD, metes a placa e depois metes um estado de render. Ok, espera aí. É, agora não tenho ver como. Pronto. Passe de... Falei com ela e ele estava a comunicar contigo. Confirmando a placa. Oitavo nono, Alfa Charlie Lima, oitavo quinto sétimo. Positivo. Positivo. Guarda um momento. Quando você está em um álcool, oitavo quinto sétimo, a homens. É... O cupom para 001. Positivo, cupom. Ah, o veiculo mesmo não é procurado, não tem multas, é o KSL. KSL com o TKS. 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 KSL. KSL com o TKS. 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 oi chefe encosta aqui oi chefe lá na frente lá eu tinha visto um carro estranho achei que é um copão de uniu emplacamento que vamos passar lá para os carros está lá ainda aquele carro estava oi chefe estava batido oi chefe este aqui é o copão aviator 011 012 temos a informação que o carro é de cor vermelha de marca é um voo que existiu que é ser o copão forçado em vermelho ao encontrar o carro em forma alta chefe vou dar uma volta por aqui que é ser o copão user left your channel user joined your channel você falou que o meu veículo era um box bagger primeiro certo afirmativo tá tem visual aqui na entrada do da favela aqui primeira entrada perto do bar e se ele vai poderá aplicar juntamente com a 011 se o veículo está na média o que é sério o denunciante falou que eu mesmo pode chamar aí o 012 para a 012 que a que a 011 está aqui tem o que é sério como não temos um esquadrão antigo mas Opa, Copom, está tendo uns fogos aqui no meio da favela. O usuário deixou seu canal. Ei Steve, aqui atrás está saindo fumo aqui. O carro está ali. Eu vi um indivíduo correndo aqui. Ei Steve, vamos na cautela. Ali na frente a rua está interditada com os fogos. Vamos fazer uma encursão na cautela. O copom não cai a pé. Tem que chamar o copom aí. Aqui, o copom já entrou. Copom, Gol Vox encontrado. Gol Vox vermelho encontrado. Positivo? Afirmativo. O grupamento de bombeiros já foi assinado para o local. Excelente? Que Excelente? Copom, precisamos de paramédicos aqui. Tem uma mulher ferida aqui em cima na casa. Na primeira entrada da favela. Subindo a ruinha do bar. Excelente. Com o bom agrupamento de bombeiros na CBR. Onde é que... Auto-tanque? Ascuta? Remodela para o R, que é sério. O lugar do sustituto. É no topo da favela? Sem fim da estrada principal? É, remodela com autobomba para uma unidade de resgates. Copom, vou ver o cabelo passar aqui na estrada, aqui debaixo. Onde é que é auto-bomba para Copom? Podem me indicar a localização? Guarda um momento... Copom, é... Glory Way, Glory Way, S. Vinewood. É sério? Copom para adotamento de bombeiros? Opa, 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 Steve. Preciso de localização. Steve, Steve, sobe, sobe, sobe aqui, ó. Recebeu o que teada? Eu preciso do QTH. Estou perdido. Opa, opa, opa. Quando eu preciso do QTH, Bruno, dá draw route no... No...no...no...no...no treino. Dá draw route para a pessoa. Para quem? Para quem? Para quem que falou? Para um deles. Para o Silva, para o Tonex. Nós estamos lá. Ok. Cuidado aqui, autobomba, em direção... Ao local. É sério. Aguarde o pôr. Steve, passou um cara correndo ali em cima. Ixi. É, sei lá, na traficante aqui. Ixi, correu para cá. Ixi. Deu aí. Pente traficante aqui da facção aqui da favela. O que é isso? Colme! Volta, volta. Se viu, correu, correu, correu. Steve, vou descer lá para dar uma ajuda lá para... Para as equipes. Esté aqui, autotrántico. No local. Steve. Cê vai ficar aqui? Eu vou descer lá e ajudar os policiais a chegarem em nós. O que é isso? Esté aqui. Está aqui, autotrántico, no local. Cê vai ficar aqui? Eu tô no caminhão do bombeiro aqui, ó. Tá aqui o bombeiro aqui em cima, Steve. Tá aí já? Beleza. E a ambulância? Tem uma mulher ferida lá em cima. Negativo, não tem ambulância aqui, não. Ó, seguinte, a mulher tá ferida ali em cima, ali, ó. Eu posso ajudar, eu posso ajudar, aqui no carro parece que tá tudo bem. Vou, vou, vou erradiar o... O emplacamento do copom aqui. Tá aqui, o autotank? Aqui no carro parece que tá tudo nil, tá tudo certo e... Vou ajudar a mulher, se é preciso. É que é preciso a mulher. Isso, a mulher tá ali, ó. Tá ali na sacada da casa deitada ali. É, o pior da cadeira. Copom, QAP? QAP, prossiga. Confira o emplacamento. Prossiga. Eco, eco, Juliette, Sierra. Negativo, 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 negativo. Confirmando. Aqui, o autotank pra... Copom? Aguarde um momento, o autotank. Aqui. Ah, copom pela 011, confirmando o emplacamento. Eco, Juliette, Sierra. Negativo, 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 negativo. Positivo. Confira. Por um momento, vamos verificar o emplacamento. Opa. Opa, Tirso. Opa, Tirso. Opa, Tirso, tirou o emplacamento. Chamado Mohamedo, Mohamedo, que é sério? Que é sério, copom? Para poder... Informa-se esse o veículo a martírio dela. O veículo anil, não está com nada, não. O martírio. Mas, informando que o mesmo tem atos de silêncio e eventos terroristas. Positivo, copom. O veículo está abandonado aqui. Está bem danificado. Vou erradiar... Uma multa aí, porque o veículo não tem condições de andar e está chamando o guincho aqui para estar levando o veículo. Positivo? Positivo. TK-S aí. Algum... Para agrupamento de bombeiros, para si? Estou abaixo, estou abaixo. Estou a ser agora do hotel. Vim pegar a ambulância. Se aguardar a ambulância. Certo. Opa, um, a 011 vai retomar o patrulhamento normal, que é a PQRV. Informa-se, 011. Nada em chifre, está saindo uma ambulância aí das zonas... Da... Da Pabela aí, do norte. Positivo. Acho que ela ficou presa aqui. Dá aqui o R60 para a Cobom. Dá a presa, presa. Estou bom para o R60, por cima. Boa tarde. É possível a saída do quartel ter escolta da polícia para entrar na favela, por favor? Afirmativo. Ah... Vá de um momento. Copom. 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 Vindade, Vindade. Indivíduo no roboto, dado o tiro para o guarda de São. Percebe? Percebe. Ah... Viadora 011... Por esquecer o que é só o endivíduo da do Pinote. Colei na viatura. Positivo, Copom? Na frente. Que você ainda... Copom. Vou dar... Vou... Erradir aí que eu vou dar a QTA lá no... No resgate. Tô acompanhando a motocicleta. Positivo? Positivo. Onde é que eu vou dar a QTS? Escuta, eu tô na escuta, eu tô na escuta. Eu tô na escuta, eu tô na escuta. Ah... A viadora 011 se terá de... Da QTA do... Da sua escuta. Não quero ver a ver. Positivo. Positivo. Pegou a Freeway. Positivo, Copom. Freeway. Positivo. Deu pelo Freeway, Copom. Deu pelo Freeway, Miro Park. Alguém teve o lado da Positivo. Positivo, Positivo. Tá indo no sentido favela de novo. Positivo? Positivo. Botar, botar. Fique a sério. Tá entrando no sentido barzinho. Positivo? Jogou, jogou contra a viatura. Positivo? Atropelou uma... Atropelou uma cívil aí. Tá bom. Vai fazer um caralho. É que vocês devem conseguir. Não é que vocês devem conseguir. De uma atrapalha. Tá pagando. Tudo certo? Foi atropelado. Foi atropelado. Não. Foi no QTH. Perdeu, ladrão. Perdeu. Troca de tiro, Copom. Troca de tiro. Indivíduo jogou. Veio a óbito no QTH. Positivo? Viatura tá na rua subindo um parquinho ali. Quer ser ali? O que é, tio? O que? O que é, tio? Já aciona o resgate. Deixa eu pegar... Puxa aí. Foi baleado? Foi baleado. Foi baleado e morto. Foi baleado e morto. Dentro do QTH. Daqui o F60. CZero pra copont... É preciso me ajudar em algum local ou posso regressar a base? Aguarde um momento. Copom, para a viatura 011, informe se precisa de um nível de resgate no local. Copom, aqui no momento, se quiser mandar só para a população não ver aglomerar que a gente não está chamando resgate, pode encaminhar uma viatura aí. É, favela subindo ali, sentindo o barzinho, subindo a rua do barzinho. Estive, o cara pinoteou, desceu, jogou para cima, jogou para cima e eu derrubei ele. O R60, o QAP? Acabou morrendo, certo? O R60, o QAP. Mas ele não acertou o sinal, né? QAP? Ficou bom QAP? Recebeu o QTH? O QTH é a chumbo do barzinho, certo? Isso. O TKS, vou ficar aqui aguardando o resgate e vou estar finalizando o plano. Temos a VTR 011 e a VTR 012 no local. QTH, podia chamar alguém de papo. Eu acho que foi indo certo para o local. Positivos. Informativo. Informativo, TKS. Temos que dar um controleamento. Copom, QAP? Você. O resgate já chegou no QTH. Já acionei o guincho aqui pelo local. O resgate vai fazer os primeiros socorros aí. E a 011 vai finalizar o plantão. Tornando regresso ao BPM e finalizar o plantão positivo. 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 Boa noite. Ficou caído ali ó, mas... Parece que sumiu o corpo. Sumiu o corpo dele na hora que... Que eu balei eu mesmo. Tô bem com você. Tem com você. Tá, tô bem. Ele não conseguiu me atingir não. Passou um tiro de raspão no meu braço, mas eu acho que é sem novidade. Um ótimo. Ficou bom? Daqui o RC0. Ficou bom para o RC0, você? Daqui o RC0. Estive agora com os policiais e está tudo bem. Houve um policial com um tiro de raspão. Mas aparenta que está tudo bem. Gostava que você comunicasse à polícia que há estresse de trânsito aqui na porta da favela. Que isso não causa embaraço, por favor. Espeita o último 47, por favor. Gilo? Espeita o último 47. Há muito trânsito lá, é, na rua principal da favela. Tu preso no trânsito. Divido ao ICD. Pô, compra o VTF-0 goste, que é pé. Que é pé, coupé. Poderá fazer controle de trânsito na rua principal da favela, temos uma UR presa no local, no trânsito. Já chamou o BPDUR? Não temos unidades de trânsito disponíveis, poderá fazer o controle de trânsito. Positivo então, o QCL. Cupom, só ir radiando que a viatura já foi estacionada e a unidade 011 aí tá finalizando o pontão, que é a PQRV. PSE 011, boa noite. TKS.